Eu clico. Eu apertei espaço. Eu acho que deu certo. Ok. Então essa é a Atomica. Atomica, Atomica, né? Ok. Eu pulo. Olha. Olha que smooth. Olha que smooth. Ó. Ó o sol. Smooth. Smooth demais, chat. Tá liso. Que bonitinho o cachecol. Temos um sapinho. Uh, eu acho que ela se assustou. Alguma coisa aconteceu que assustou a Atomica. Toda vez que alguma coisa assustadora acontece, o seu level de susto aumenta. Tem quatro levels de medo. Se você chegar no último, você desbloqueia o pesadelo. O modo pesadelo. Aqui a sua agilidade e as suas reações mais rápidas serão muito valiosas. Ok. Então a gente tem que tomar cuidado. Ok. Meu Deus. Como que eu recupero meu level de medo? Porque eu tô bem... Meu Deus do céu, velho! Como é que eu recupero... Eu tô no level 20 já. Tomica encontrou comida. Ah, se você comer comida, o seu level de medo... Comer comida diminui o seu level de medo. O seu nível de medo. E a Tomica vai ficar no nível normal. Tá? Tem alguns puzzles complexos, segundo o jogo. O que significa que eu tô ferrado. Que se eu completar... Eu consigo ter um gameplay mais calmo. É isso que ele tá dizendo. Mas se eu... Errar ou... Escolher não entrar nesses checkpoints mais seguros. Eu eventualmente vou entrar no modo pesadelo. E isso vai ser um gameplay mais hardcore. E lembre-se... A partir de agora... Você... As decisões que você tomar... Vão afetar o seu gameplay. O que... O que não necessariamente me... Me acalma, viu? Porque eu não tomo todas as decisões mais importantes... Nesse jogo. Beleza. Nós teremos puzzle. Até agora o jogo tá muito bonitinho, chat. Tá muito bonitinho. A música, inclusive... Foi... Isso... Velho. A música, inclusive, foi produzida por eles também. Então tá show. Ok. Se eu ir por cima... Eu não posso ir por cima. Então a gente vai por dentro do tubo. Claro. Isso definitivamente não... Não é nada assustador. As bordas pretas tão me confundindo. Eu não sei se eu tô no nível de pesadelo ainda. Ou não. Eu provavelmente tô. O gráfico tá muito bonito mesmo. Tá muito bonito. É um estilo de jogo que eu acho muito fofinho. O estilo de arte. Ok. Eu acho que resetou, chat. Beleza. Mas esse lugar não me parece muito... Bro. Não, parece ser muito... Amigável também. Até as palavras me confundiram. Beleza. Tá um pouquinho perigoso, chat. Tá tudo certo. Eu acho que o som do jogo tá bom, né? Não tá muito alto. Ok. Eu não posso subir. Pera, eu vou ter que subir. Ok. Encontrei comida? Encontrei comida e eu tô mais tranquilo. Beleza. Ok. Bro. Não precisava ter ido naquilo, então. Ok. E se ele é frágil, talvez não devesse ter subido em cima dele. Claro, porque como é que a gente vai subir embaixo das coisas? Desculpa, eu tô nervoso, chat. Eu tô nervoso. Por que chora, Slessie? Eu não sei. Saudades, Slessie, inclusive. Ok. Eu não quero ir nesse negócio aqui. Eu não quero ir naquele outro ali, ó. Aqui, ó. Não, tá tudo certo. Aqui, beleza. Oh! Ok. Beleza. Então, se eu ignorasse essas coisas aqui, eu provavelmente teria problemas no futuro. Vamos seguir a dica do gaminho. Aqui não tem nada que eu possa empurrar, então eu vou colocar aquela caixa aqui. E depois, talvez, eu tente encontrar outras caixas pra colocar nesses buracos aqui embaixo. Nesses espaços aqui embaixo. Pera, eu não sei. Não, eu não preciso colocar, eu acho. O que acontece? Nada. Ok. Vou colocar aqui. Ah... Ah... Hum. 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 Já temos um puzzle. Que eu estou levemente confuso. Não consigo voltar. Mas eu acho que não tem nada pra lá. Vamos ver, chat. É que eu não sei o que que eu posso... O que que eu posso pegar, o que que eu não posso pegar. O que que ele disse? Eu respondi, peguem tudo. O que é isso, chat? O que é isso? Vai começar desse jeito agora? Ok. Eu vou empurrar essa caixa de volta lá pra eu voltar. Pra ver se tem alguma outra dica, alguma coisa que eu posso fazer. Tem esse espaço aqui também. Tem essa placa aqui também. Hum. Opa. Abriu aqui, chat. Opa. Ah... 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 Ah, não alcança. O que que acontece se eu tirar essa caixa daqui? Tá. Ok. Então vamos pra ideia original. Continua. 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 Boa. Ok. Ela trava ali no chão. Beleza. Easy. Ok. Tem mais uma caixa aqui. O que que aconteceu? Beleza. Eu coloco uma caixa em cada agora. Porque eu tenho duas caixas. Ok. Minha ideia estava certa. Minha ideia estava certa. Eita. Por que que isso aqui travou? Ele queimou. Eu queimei o negócio. E agora eu não posso jogar... Eu não posso passar com a caixa. Ferrou ou chate? E agora? Será que eu fiz cagada? Provavelmente fiz cagada, né? Porque se eu empurrar a caixa aqui, ela vai cair. Tentar pegar aquela outra caixa lá em cima? Eu posso tentar. Mas não sei. Ó. 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 A caixa pula. Ok. Eu fiz besteira aqui, então. Não devia ter empurrado essa caixa até a ponta. Ou devia? Eu acho que esse daqui não é o jeito convencional... De empurrar a caixa. Mas eu estou conseguindo. Ele já está confuso? Todo mundo está confuso nesse jogo aqui. Até a Tomica está confusa. Vai, Tomica. Vai. Conseguem... Yes. Go. Boa, Tomica. Boa. Ele está preso? Eu definitivamente não estou preso. Definitivamente não estou preso. Vocês acham que isso aqui ia estar preso? Eu tenho a situação completamente sob controle. Devagar e sempre, chat. Ó. Não tem risada de fumante aqui. Não tem. Tomica, vai que tu consegue. Está quase, chat. Eu estou ficando um pouquinho irritado. Puff. 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 Hum. Ah. Ah. Ele quebrou o jogo. Eu não quebrei o jogo. Pode ser... Falou puzzle complexo. Mas o jogo não contava com as minhas habilidades de pular puzzle. Entendeu? Eu sou o cara... Ai, fudeu, chat. Eu juntei as duas caixas. Como é que eu vou separar elas agora? Elas estão grudadas. Tomica, faz alguma coisa. Anitta, faz alguma coisa. Nossa, f... Eu vou ter que derrubar a caixa. O que eu faço agora? Opa. Opa. Ela parou de empurrar. Eu tenho fé que vai separar... Eu tenho fé que em algum momento essa caixa vai ser separada. Eu tenho fé. Vocês vão ver. Se eu vou ter que reiniciar ou não. Opa. Opa. Vocês viram? Vocês perceberam o que eu percebi? Ó. Ai, ela dá... Hum, não é o suficiente. Não é o suficiente. Ok, Tomica, a gente consegue. Agora. Agora. Tá. Ok. Ok. Calma. Calma, chat. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Opa. Estamos indo muito bem, eu diria. Tá? É um pouco difícil. Bum. Nem tudo está perdido, viu? Relaxa. Ok. Nós temos uma. Junta as caixas de novo. Eu não vou juntar as caixas de novo. Parou. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa dar certo agora. O Lu parece aquelas crianças que pegam o quadrado e põem no lugar do círculo a força. Coloquei o círculo dentro do quadrado? Coloquei? Isso que importa. Aí, ó. Passei. Chora mais. Ok, Tomica. Bora. Ó. Esse polvo aqui vai deixar a gente muito feliz. Ó, ela vai dormir. Ó. Terminamos o demo. Passei 100% de perfeição. Passei mesmo. Acabou? Acabou. Acabou.